Fala aí galera, aqui é o FBS Pesca Sub E hoje eu vou trazer a captura de um peixe chamado Sargo de Beiço E ele tem esse nome justamente por causa do seu beiço, que é enorme Primeiro eu desço numa toca, uma toca rasa De uns 3 metros e meio de profundidade, talvez 4 E entro com quase o corpo todo na toca E vejo o peixe no fundo da toca E faço um disparo, não muito bom Mas o suficiente para trazer o peixe E como essa toca é rasa e eu ainda tinha bastante fôlego Eu trabalhei o peixe para desentocar no mesmo mergulho Agora com a captura feita, é só colocar na fieira Que fica presa na minha bola E nesse dia eu já tinha capturado bastante peixe É isso aí galera, me siga para mais vídeos assim Compartilhe, deixa um comentário dizendo o que você achou E não esquece do seu like, valeu!